Falando de moda aqui na Coach em Ribeirão Preto, eu tô aqui com a Luciana em clima de Natal. Em clima de Natal, a Coach com essa coleção de Ano Novo, Natal dessa época que é tão festiva, tão alegre, com os looks vermelhos maravilhosos. Então a gente com conjunto, vestido, kimono, tudo de melhor aqui pra esse Natal ser ainda mais festivo. E esse mês de dezembro vocês estão com horário especial. Horário especial e a loja toda em promoção. Então a promoção é, a partir da segunda peça você tem 10% de desconto na sua compra, a partir da terceira peça 20% e de quatro peças em diante, 30% de desconto na loja toda. E olha a linha, tem camiseta pra amigo secreto a partir de R$79, tem acessório que não tem numeração, que são peças fáceis pra presentear, tudo com desconto aqui na Coach Ribeirão. Gente, olha que delícia. Fazer compras de Natal e já com descontos é bom demais. E a gente tá aqui todos os dias com horário estendido. Então de segunda a sexta-feira, das 9 às 22 horas. Aos sábados a gente tá das 9 às 18 horas. Aos domingos, das 10 às 16 horas. E todo dia tem live a partir das 19 horas, das 19 às 22. Entra lá, segue a gente no arroba Coach Ribeirão. Vem pra esse universo nosso. A gente já tá esperando você aqui na João Penteado, número 740. Tchau, gente.